Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Oh, vai me libera Já que você não me completa Não serve, não serve, não presta Se você só quer me usar Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Oferecimento Marcel Grail Cheio de amor Ah, 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 ah Escutei menino, escutei uma calça Chão de avião no beat é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda vai no chão Caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão Caraca, samuquinha, olha o tamanho desse bundão E tá batendo forte a som do grau pro paredão Tá batendo forte a som do grau pro paredão Tá batendo forte a som do grau pro paredão Tá batendo forte a som do grau pro paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito Chão de avião vai te passar o resumo Tá com o budão com tudo Quem mandou o avião acertar o paredão Esse swing só tem no avião RANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND O D. Ferraz, ele é pop, ele é agro, se achou de avião, proibido para menores Chama, Roma, CDs e BR ao vivo Bola, não, bola, ficou tão boazinho, esse mal tem açúcar, menino Olha a chã de avião no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat, o paredão A bunda vai no chão, a bunda vai no chão, a bunda vai A bunda vai no chão, a bunda vai no chão, que a água vai lá no chão, a bunda vai no chão Ai caraca, comandante, olha o tamanho desse bundão, edsono quem olha o tamanho desse bundão Tá batendo forte o som do grau do paredão Tá batendo forte o som do grau do paredão Novo movimento pra aquela que gosta muito, show de avião vai te passar o resumo Quem mandou o avião acertar no paredão Cê sabe o comandante toca no seu paredão Isso aqui é o vídeo, menino A gente só usa mec aqui pra jogar free fire Toma nos peitos, cara Deixa a sobra aí, romance desse Doutor Fê Meira Holanda, abudindo o Magalhães Master Drive Pedro Feitosa, Déferraz Junto Maranhão Felipe Amorim, caralho e capitão Caio DJ, aqui é o futuro Olha que vai ter ré voada, vai ter perdição Tá recém solteira, tá má intenção Porque te não tem rá, nem teu coração Esse swing é do chão de avião Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, eu me chico, eu vou lançar Senta Felipe Amorim, caralho e DJ, o capitão Se achando avião Junto Maranhão Bebê Holanda Tudo maluco e pesquinha Olha que vai ter ré voada, vai ter perdição Tá recém solteira, na má intenção Porque te dá mob, não tem ré Nem seu coração, bota, 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 bota Olha que vai ter ré voada, tem perdição Tá recém solteira, na má intenção Porque te não tem rá, tem teu coração Hoje ela volta, vai menino Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair com as amigas, eu me chico, eu vou batar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Vou sentar Junho, cê, 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 cê Roma, cê, 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 Deixa eu pensar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala se eu posso te fuder, senhora Pra acabar sempre me aburrindo Quando ela te entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Eu sei da sentença só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar, cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Deixa eu pensar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa Olha que geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Vai Master Drive Oh, Pedro Feitosa Meu amigo Té Ferraz É Agra Pop Sente de avião Sessualizada Gostosa Em nome de Rumo C10 E Júnior da PF A colab do ano Ele chora E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Tá subadrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD MD E ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, vou catucar Ela gemeu quando eu botei dentro Tocar, cacacacatucadão Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Pedro Feitosa Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê O G do Cavaco é com você agora Espaia que eu tô de férias Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho vai pra cima Tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Ela gemeu quando eu vou ter dentro Eu vou catucar, catucar Ela gemeu quando eu vou ter dentro Ela gemeu quando eu vou ter dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu vou ter dentro Vou catucar, catucar, catucar Ela gemeu quando eu vou ter dentro Vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu, botei lá dentro Vem ver a Holanda, Júnior Maranhão No comando dos botões, sem ele, Barolô Grandão, hein? E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, a culpa é minha E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Já tem até outra pessoa Aparentemente tá tudo bem, mas eu tô aqui ainda, hein? Bora, Cláudio, é show! Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você? Quando for mais tarde, você me liga, hein? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu Bora, Pix, baby! Ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não tem a pegada Ainda é mais comigo Vai, vai! Sucesso! John de Armin e o Guilherme e Benuto Vem, comandona! Bora até Ferraz! Homem é pop, homem é agro Eita, meu barqueiro Tascido da Cordeão! Meu filho tem um mel na voz, né? Vou tentar aqui, meu gondinho Já que a gente chegou no ponto por ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração E aqui você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vá devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou no ponto por ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração E aqui você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não, não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vá devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Atenção, minha nação, avião Zerra Eu sou cheiro de avião, mas disso vocês já sabem O que vocês não sabem, eu também não vou contar Vem, vim, vim Hoje tem forró, hoje tem alegria Vai ter pressão até amanhã, seu dia Hoje tem forró, hoje tem alegria Vai ter pressão até amanhã, seu dia A vibe tá massa, eu não vou embora não Faz o X e o comandante diz Pica avião Pica avião, pica avião Se o comandante mandar, eu vou pegar o sol com a mão Pica avião, pica avião A vibe tá rolando, eu não vou embora não Pica avião, pica avião Se o comandante mandar, eu vou pegar o sol com a mão Pica avião, pica avião Pica avião, pica avião A vibe tá rolando, isso é ser de avião Pedro Feitosa Vendi no futuro, o passado Porque o presente eu já sei Olha a pegada da banda Hoje tem forró, hoje tem alegria E vai ter pressão até amanhã, seu dia Hoje tem forró, hoje tem alegria E vai ter pressão até amanhã, seu dia A vibe tá massa, eu não vou embora não Faz o X e o comandante diz Pica avião, pica avião Se o comandante mandar, eu vou pegar o sol com a mão Pica avião, pica avião A vibe tá rolando, eu vou embora porra Pica avião, pica avião Se o comandante mandar, eu vou pegar o sol com a mão Pica avião, pica avião A vibe tá rolando, muito prazer Cheio de avião Marcel Drive, Roma Cedência Junho da PF Pedro Feitosa Vem comandante Fica avião Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer E não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira, pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer E não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira, pra buscar você Bora zoar, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê Eu tenho certeza, tu não vai se arrepender Bora zoar, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê Eu tenho certeza, que cê vai ouvir o comandante Chupa aí, menino! Meu amigo Té Ferraz, o nome do Água é Pop! Vai mexer! Vale aqui Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer E não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira, pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia Nem volto pra casa antes do amanhecer E não precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Tudo cedo é você Bora zoar, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê Eu tenho certeza, tu não vai se arrepender Bora, bora zoar, bora bebê Manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê Eu tenho certeza, tu não vai se arrepender Meu amigo Fê Verona Pedro Feidosa Fé Pé Show Vem comandante Bora, Samuca Vem comandante Mais uma vezinha, vai Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A CIDADE NO BRASIL